Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre o São Paulo, André? Vamos. Porque o São Paulo ontem virou assunto mundial. Virou assunto mundial. Quem vai explicar isso pra gente é a Vanessa Ferri, direto lá da redação. Qual que é a notícia boa pro São Paulo, para os torcedores tricolores, Vanessa Ferri? Muito boa tarde. Olá, Luciana, André, boa tarde a todos. Luciana, e o São Paulo essa semana foi eleito como o time que tem o brasão mais bonito entre os clubes de futebol. Isso de acordo com o jornal britânico The Meiling. Mas aqui no Brasil ele foi o único que representou o nosso país. O único time brasileiro aí está nessa lista. Vamos conferir os top 10. Em primeiro lugar, São Paulo. Segundo, gente da Bélgica. Terceiro, Ajax da Holanda. Quarto, Juventus da Itália. O quinto, Colo-Colo do Chile. Depois veio o Keiser Tifes da África do Sul. O Palermo da Itália. O Newcastle da Inglaterra. O nono, Orlando Pirates da África do Sul. E a décima colocação ficou para o Málaga da Espanha. Eu acho que os outros times, os escudos dos outros times têm muito mais detalhes. Eu acho que tem mais cor, tem mais vida os outros times. Eu acho que o símbolo do São Paulo deixou bem mais a desejar. Uai, eu achei interessante, sim. Mas eu achei o meu desenho desse muito simplesinho, mas ficou legal. Bom, eu concordo. Eu analisei o escudo do São Paulo. Eu achei que esse design de cinco estrelas, esse design de pirâmide deve ter impressionado. Para alcançar cinco estrelas, tem que batalhar muito. Acho que nem do Brasil é o símbolo mais bonito. Não é o símbolo mais bonito? O pior é o do mundo. Eu acho que o símbolo mais bonito do mundo seria o do Corinthians. Eu acho diferente o símbolo, o brasão. São Paulo, eu acho comum. Do Palermo, por exemplo, eu acho mais bonito. E na opinião de vocês aí no estúdio, qual que é o escudo mais bonito? É o São Paulo mesmo? É esse mesmo, Luciana? André? Oi, Vanessa. Bom, eu acho uma discussão muito subjetiva, né? Vai entender por que um jornal britânico elege o São Paulo como o mais bonito. Para você, qual que é o mais bonito? Olha, o escudo me chama a atenção. É o do Bangu do Rio de Janeiro. Do Bangu, olha aí o do Bangu. Olha aí o do Bangu. Você está vendo o B? Estou. O B é aquele óculos que você segura com a mão. Aquilo significa a parte intelectual do clube Bangu Atlético Clube. O A é aquele pedestal para você colocar uma tela para fazer uma pintura. O lado artístico. E o C é uma ferradura, que é o aspecto da sorte, de buscar a sorte. Então, ele tem um significado. Eu acho o escudo do Bangu o mais bonito que eu já vi. É. E eu fico com o time carioca também. Está bem? Com o do Botafogo. É um símbolo mudo, né? Assim, não tem muita história. Tem estrela no meio, mas eu gosto de estrela. É subjetivo. E chama muita atenção. Como o da portuguesa também é um escudo mudo, mas também chama atenção. Então, eu fico no Botafogo. E eu achei interessante, no top 10, tem três que tem uma figura de um índio, né? É. Então, os britânicos gostam de um índio, né? De um índio. É possível. Eles gostam de um índio. Do Colocolo, do Kaisers e do Ghent. É. Os três têm índio no escudo. Vai entender o que quiser. Agora, eu respeito, parabéns aí pelo São Paulo, por ter sido escolhido para o Daily Meio, mas na minha lista está longe. É. O dia do... É um escudo bonitinho, mas não é o mais bonito de todos.